É tempo de nos fazermos à estrada. É tempo de nos fazermos. Ok, vamos lá. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. F стороны. Vire à esquerda. A CIDADE NO BRASIL 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 VIRE A DIREITA VIRE A ESQUERDA PREPARE-SE PARA VIRAR A DIREITA VIRE A DIREITA VIRE A DIREITA TORONTO VIRE A ESQUERDA TRANSAS 20 Esqueça isso. Eu encontro meu nome rápido. Riencaminhamento. A recalcular. Riencaminhamento. 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 Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Continue à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Continue à direita e depois vir à direita. Continue à esquerda e depois vir à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois continue à direita. Siga em frente. Continue à direita e depois vir à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Continue à direita e depois vir à direita e depois vir à direita e depois virá à direita. Tchau, tchau.